Olá, eu sou o Kili e tá saindo um vídeo novo de animação direto lá no meu segundo canal, então se você gosta, passa lá primeiro o link na descrição. Fala você que tá assistindo aqui o React News, eu sou o Kili, vamos assistir aqui um vídeo do Psycho Joga que é o jovem tem que acabar, talvez. Então antes de começar, já desce e já clica para se inscrever porque são os inscritos mais fodas, deixa aquele likezinho agora no comecinho do vídeo. E vamos começar em 3, 2 e 1. Os jovens tem que acabar, é uma frase que eu vejo muito, principalmente no Twitter. Tá acabado, jovem. Hoje eu tô aqui com o Meão, de novo, de novo. Tá, basicamente eu vou procurar no Twitter essa frase e ver o que o povo tá falando. Vá lá pro pai, você pintou o povo. Fala que é esse homem que entrou aqui, peraí. O que foi isso? Tá, vamos procurar aqui. Os jovens tem que acabar, vamos ver o que o povo tá falando sobre isso. Ai meu Deus. Que? Ai meu Deus. Ei, mano. Que? Dá não, ó. Dá não, ó. Mas por quê? Tipo, a caixa normal é feita de carne? Agora é oficial, o jovem da classe média branca tem que acabar já. Tá bom, que vídeo é esse? Começou com o problema que é TikTok. Nossa. Acho que o TikTok tem que acabar. O TikTok tem que acabar. Acaba pros indianos, acaba pros jovens também. Acaba pro planeta Terra. Beleza. Beleza, internet é tipo da boa. Bateu. Tá, elas ficaram com raiva dos caras batendo nela. E agora? Elas roubaram. O quê? Roubaram o celular deles. E eles nem perceberam, né? Como é que destravaram? Né? Como que, peraí, tem um plot hole na história aí. Então, como? 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 E elas vão tirar uma selfie. Tudo bem, vamos ver. Vamos ver. Falar, destravaram o celular de algum jeito. Tiraram a selfie. Tá bom. Mandar pra namorada do cara. Nossa. Uau. Ela mandou a foto pra namorada do cara e tá mandando o quê? I found someone better. Eu achei alguém melhor. A gente tá acabado. Trollou. Nossa. Tá isso. É isso que você deve fazer. É isso. Certinho. Alguém sem querer na rua, e o cara não apanhou as coisas que ele derrubou, você rouba o celular dele, tira uma foto sua, manda pra namorada dele, e fala que eles estão acabados agora. É muito fácil de se vingar. Muito fácil. E eles nem percebem. Só pra botar de volta, normal. Todo mundo ia conseguir fazer. E eles nem perceberam. Você ainda manda um toquinho aqui, né? No final. Tum. Tá. Acabou. E vai pro outro lado que você nem tava indo. Elas estavam indo de lá pra cá. Elas estão voltando. Foda-se. Esqueceu. Porque eles não perceberam que pegou o celular dele. Pelo amor de Deus. Aí eles estão falando. Fala aí, irmão. Vou ali lá pro shopping. Ué, eles falaram. Falou e estão indo pro mesmo canto. Se despede e continua andando junto. Por que eles falaram? Tá, falou aí. Vou embora. E os dois foram pro mesmo lugar. Aí as duas namoradas dos caras apare... Beleza. As duas apareceram na mesma hora. Deram um tapa nele de vazar. Olha as minas se escondendo. Não, e sabe o que é melhor? Não é a mesma foto que elas tiraram. Então, é outra. É outra pessoa ali. O jovem branco que não foi vacinado tem que acabar. Especificamente que não foi vacinado. Isso concordo. Os que foram não precisam não. Tá chorando? Não. Não, Luiz Maris? Alguma coisinha? Eu não entendi. O que foi? Quero ver de novo. Não, Luiz. Eu acho que é. O que é essa produção? Ele tava fingindo que tava chorando. Aí botou colírio. Mostrou colírio. Acho que foi isso. Uau. Era colírio. Ha, ha, ha. Não. Que foda. Como assim, velho? E aí, tá ligado? Que porra de plot é esse? Não. Literalmente, o mundo inteiro cagou por você estar usando colírio. Não. Não faz sentido. O Endai me quebra, velho. Não faz sentido. O homem tem que acabar. A marca de vacina agora é ela com a vida passada. O que que é isso? Reza a lenda que na vida passada de quem tem essa marca no braço, o seu amor verdadeiro te marcou pra poder te encontrar na vacina. Caralho. Eu sou casado com o meio mundo. Eu tenho essa marca aqui. É vacina, velho. Eu tenho essa marca. Todo mundo tem esse troço. Eu tenho que tomar uma BCG no braço quando eu era criança. Nossa, BCG faz tanto tempo que eu não escuto esse... Mano. Eu tenho direitos pra poder trabalhar de cosplay. Tem que acabar o jovem. Poucos sabem, mas anos atrás eu entregava pizza vestido de mago das trevas. Que? Caralho. Que foda. Esse moleque é foda, velho. Acho que ele é um dos motivos que o jovem não tem que acabar. O cara entregava pizza vestido de mago das trevas. Mano, ele tá, entendeu? Tá trampando e tá feliz. Por trabalhar sem atriz de trabalho, meu chefe sempre deixou trabalhar como eu queria. Esse é o livre mercado que eu quero. Incrível, velho. Incrível. Foda. Foda. Imagina o cara chegando ali na moto. Chegou o Sauron na porta da sua casa entregando uma pizza. A geração sub 15 descobriu o latão. Fudeu. Vamos ver o que é isso aqui. É uma mina bebendo cerveja de canudo. Sabe o que tem que acabar também? O velho. Você só sabe reclamar do jovem. Só reclama. É, pô. O cara não pode fazer nada, mano. Pode nem beber uma cerveja. Pode nem tomar minha cerveja de canudo aqui. Vai jogar o canudo no mar e matar uma tartaruga? Vai! Agora tem o canudo de metal. Você tem que comprar um canudo. Coisa de jovem aí. Não curta não. Tô brincando. Tem que matar esse tartarugamento. Foda-se. Piada! Opa! O que é isso? O que é piada? Mano, o cara tá todo junto desse álbum. Não, velho. Aí eu concordo, porra. Tô tentando ficar do teu lado, mano. Do nosso lado. Porra, esse jovem que se acha Tumblr tem que acabar. Ah! Eu vou vomitar de verdade. Oh! Eu não tô nem zoando. Quase subiu um refluxo aqui. Puta que pariu. Tá bonito não, menina! Mas eu tô rindo, gente. O jovem. O jovem tem que acabar. Vamos ver. Meu Deus. Que isso? Que isso? Que isso? Caralho, que foda, porra. Quando eu digo que o jovem tem que acabar é por causa desse tipo de coisa aqui. Vamos ver. Ah, já vi isso. Quem não gosta de mim entrou na fila, amor. Incrível. O vídeo é incrível. Ah, tá. Vai ficar meia hora aí. Se acabasse aqui o vídeo. Ei, 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 ei! Quem não gosta de mim entrou na fila, amor! Acabou aí! Acabou aí! Já seria da hora. O jovem tem que acabar. O que? O que o celular fez na parede? Ai, mãe... Não, não é possível. Pringou o celular na parede do Super Bowl, não! Ela colou o celular na parede. Oi, mano! Olha aqui na parede. Olha aqui, a maçã e a batata. IDH 9999. Foda-se, jovem. Essa série da Netflix é... É da Netflix. Tá, mas o motivo real de por que eu fiz esse vídeo, meu. Janela da Rua. Oh! Janela da Rua tem essa seriezinha. Eu vou falar seriezinha. Videozinho, né? Jovens, reagem. Cala a boca, velho. Reagem é meio uma pica, moleque. E dos reagens, tudo bem. Eles são mó gente boa, os véio. Jovem reage. Aí tu tá zoando, né? Jovem reage, saiko. Mais raps ótimos de anime. Os caras roubaram o meu vídeo. Tá fazendo um videozinho. Ok? Mas vamos lá. Jovens reagem, né? Hoje eu tô aqui com o Meia 1. Nossa! Então aquele é o saiko. Eu não tinha... Não, já começou assim. Aquele é o saiko. Ô, Lucas. É o PlayerTaus, isso. Eu não acredito, Jo. Eu não acredito. Ela não acredita no quê? Que vocês vão roubar outro vídeo meu? É isso? Tá aqui. Vamos ver elas reagindo à nossa distrack. A tua distrack, né? Vamos ver. A minha distrack, né? Desrespeitar a minha distrack. Eu não tô pito. Não da rua. Não dá bem que eu não falei mal da tua... Eita! Dessa vez, né? Que merda é essa, Jo? Eu não sou... Diz que era uma merda? Ela disse que era uma merda? Ela falou que merda é essa, meu. Eu tô acreditando. Não, tranquilo. Tranquilo. Você disse que as crianças estavam falando melhor. Mas e aí? Mas sabe. Mano, eu acho que isso... Eu acho que esse é o motivo maior que o jovem tem que acabar. Esse canal. Ai, meu Deus. Ela tá chorando. Ela tá chorando. Ela emocionou. Ela tá chorando pela amiga dela. Ela sabe que ela foi destruída agora. É nóis. Nós queremos ser um arreado, né? A gente é o que? É, arreado. Ô, fala isso! Ô! Arreado não. Meu Deus. Meu Deus. Beleza. 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 Falou que eu não jogo na... Eu sou o Free Fire. Bota o trash da eu jogando Free Fire aí. Tu vai falar que isso não é jogar bem no Free Fire? Eu sou o maior jogador de Free Fire. Tá mais pra menos um e... Não! Ô! Chamou o bem a um de menos um. Meu, vou te falar um negócio. Aí tu tomou aí, meu. Tá mais pra menos um, meu. Para, para, para. Aí tu tomou, meu. Menos um é triste. Tá mais pra menos um e aí vamos X1. Só depois não vai chorar sua saliva. Só depois não vai chorar sua saliva. Nossa, é o preconceito que acaba. O jovem tem que acabar, mano. O jovem tem que acabar. Eu sou a Alissa, que não tem cara de pizza. Boa! Melhor rima! Oh! Oh! Melhor rima! Mano, só por causa da Alissa, que mandou o rap mais brabo que eu já vi na minha vida. Mais brabo. Eu não vou xingar mais o janela da rua. Vou fingir que eles nunca tentaram destruir minha carreira. Vou fingir que eles não roubam meus vídeos, mas só por causa desse rap, que foi o melhor rap que eu já vi na minha vida. Eu sou a Alissa, que é o cara de pizza. Boa! Pra gente acabar com vocês agora. Melhor rima. Realmente, o jovem tem que acabar. Ainda mais os que usam TikTok. Porque é uma vergonha alheia atrás da outra. Eu não sei como é que eles acham que aquilo lá é legal. Que dá muita vergonha assistir aqueles videozinhos de TikTok, sério. Então, galera, se vocês quiserem mais vídeos assim, mais vídeos do saque, deixa o like pra eu saber. Comenta aí embaixo também outros vídeos que vocês querem que a gente assista junto aqui no canal. Passo agora lá no meu segundo canal, que tem outro tipo de vídeo sem ser arte. Inclusive, animações. Saiu um vídeo novo lá de história dos inscritos. Primeiro link na descrição. Clique no vídeo aparecendo aqui na tela. E eu também espero te ver no próximo vídeo. E tchau!